Bom dia, gente! Ó, não levava assim faz 10 anos. Vamos colocar a caçamba do carro como tá. Hoje não deu nem pra ir pra trabalhar, ó. Ó. Olha só essa altura, meu Deus do sério! Ó, meu waipa! Nevezinha. Ó, vocês vêm, não passou nem um carro quase. Aqui. Tem que ficar tirando essa neve. Né, amor? Olha em cima da casa como ficou. As montanhas branquinhas. As casinhas todas branquinhas, só branco, branco, branco. E é isso. Agora a gente vai buscar o nosso carrinho do maridão. Tamo junto! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.